Música Provedor de Direitos Humanos no Justiça, o assunto, né? Rafa Inassoro Malu Rovince, Primeiro-Ministro, Mariano Asanami Sabino. Tempo, urgente, o governo investe em a área de habitação. O governo investe em a habitação rural, a habitação para a população. A habitação é uma família, mas a capital é a residência universitária, a residência estudante. A cidade é a capital, a facilita a jovem, a cidade é a residência universitária. Tu ir ver zilho, direito, economia para o povo não é importante, mas também o governo precisa investe em o setor agricultor. Política, o governo não é o insato, a menos, cura o preço e o mercado. É importante, mas a intervenção política, qualquer política, que reduz o custo para o povo não é, tem que dar consideração para o investimento no mercado e na área de agricultura. Então, é uma iniciativa para o povo não é, porque o governo não é o consumidor. A política intervenção foi que a gente beneficia a importadores, mas temos que beneficiar a agricultores, porque a gente tem que ter atenção e incentivos para a produção agrícola e sustentar a necessidade de raiar. Antes de vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador Assuntos Sociais, ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, halou na discussão, ronação, parceria Cira, Conaba Modelo, Desenvolvimento Rural na Habitação. Além de Né, o governo da CIAMOS decide rapar o programa Implementação e Construção Humanaroma para Povo, o objetivo é atuar o desenho de acliutão, molo que implementa o programa Maidane, Celina López Agustínio da Costa, Jemen.